Então, desse exercício 1, a primeira coisa era se determinar as dimensões da nossa sapata. E aí, o que vocês fizeram? Começávamos por tensão e força sobre área, lembrando de majorar a nossa carga, não é isso? A nossa carga em 5% a 10% fica a critério. Todos os dois, vocês vão ver que vão dar valores próximos nessa majoração em função do peso próprio da sapata. Todos os dois são usuais, 5% ou 10%. Eu ainda vejo mais 5%, uso mais 5%, mas todos os dois são usuais. Então, o que seria essa área? Vai ser a carga majorada sobre a tensão admissível. Então, isso aqui daria o quê? 40.000 vezes 1,05 sobre 2,6. A gente ia precisar de uma área de 16,154 centímetros quadrados, aproximadamente. Se essa é a pata quadrada, tira a raiz disso aí, vai dar 127,1. Nós vamos arredondar isso aí para quanto? 130, não é isso? Chegou até um 126, você poderia até considerar um 125. Deu mais de 2 centímetros? Eu estava falando com o Magno no início. Joga isso aí para cima, porque lá na frente, no seu detalhamento, pode ser que você tenha problema em relação ao espaçamento entre as barras. Porque você precisa garantir 5 centímetros de cobrimento para cada lado. E ainda tem que garantir que o espaçamento entre as barras, eles estejam naquela recomendaçãozinha prática que a gente viu ontem, de 10 a 20 centímetros, não é isso? E pode ser que se você jogar essa base aí para uma dimensão menor, arredondar para baixo, pode ser que isso nos dê problema em relação ao espaçamento. Pode ser que sim, pode ser que não. O Magno fez aí arredondando para baixo, falei, mantenha, leva o dimensionamento até o final para ir lá no final sem dar um feedback, ver se vai dar problema ou não. Então, se o nosso cálculo chegar lá num espaçamento, por exemplo, a de 17 centímetros, 16, 15, e você tenha trabalhado com essas dimensões arredondadas para baixo, você ainda tem o quê? Essa margem de 5, 6 centímetros para poder reduzir, porque o mínimo de espaçamento tem que ser 10. Agora, se por acaso a gente chegar num cálculo lá com a bitola, uma bitola pequena, um diâmetro pequeno, e esse espaçamento já deu baixo, pode ser que isso nos dê problema aí em função desse arredondamento para baixo das dimensões. Então, aqui a gente chegou, todo mundo chegou nisso aí, uma dimensão de 130 de base. E a altura? Essa altura preliminar, a gente viu que a gente vai verificar essa altura aqui mais umas duas vezes, pelo menos, em função da altura útil, ela tem que ser maior ou igual à dimensão da base da sapata, menos a do pilar, sobre 3. Nosso pilar aí tem 30 centímetros de lado, então isso aqui daria quanto? 33,33, que a gente vai arredondar para 35 centímetros. Confere? Então, isso aqui a princípio, né? Porque a gente ainda tem mais outras verificações. E o rodapé? Quanto vocês acharem de rodapé? Nossa, só tem homem nessa aula hoje, rapaz. O que é isso? Que milagre isso. Você vai lá no ambiental, pode contar nos dedos dos homens. Não é nada. Aqui é o contrário. E o rodapé vai dar quanto, então? O que tem que ser o rodapé? Você lembra? Ele tem que ser o maior valor entre H0 por 3, perdão, entre H por 3 e 15 centímetros. O que vai dar aqui? Você pegar 35 por 3, vai dar menos que 15. Quer dizer, ó, 35 por 3 a 1, é 67. Ou seja, nós vamos adotar 15 centímetros. Beleza? Vocês estão copiando? Já fizeram isso aí? Posso passar? Eu já fiz, eu estou só conferindo os valores aqui. Beleza. Vamos lá. O H0, então, adotado. O seu rodapé adotado vai ser 15, né? Beleza. Qual que é o próximo passo agora? Já determinamos as dimensões da base, a altura. Isso. A próxima coisa agora é verificar a ancoragem, a verificação do comprimento de ancoragem. Beleza. Qual vai ser a nossa altura útil, então? Vai ser a altura total menos o cobrimento, menos o diâmetro, né? Ou a bitola estimada dividido por 2. Então, aqui, o que a gente comentou ontem? Geralmente, essa estimativa de bitola inicial, ela vai estar entre 10, 12,5, ou até 8. A gente pode utilizar também, porque é uma estimativa, é um pré-dimensionamento. Está aparecendo mensagem para mim aqui, que a minha internet está instável. Se der uma agarrada, alguma coisa, aí você fala e pede para eu voltar em algum momento da história. Então, olha o que eu fiz, por exemplo, aqui. Nesse pré-dimensionamento, eu adotei um diâmetro estimado para a nossa armadura, para a nossa grelha, essa parte de baixo aqui, de 8 milímetros. Se você tiver adotado 10, por exemplo, você vai ver que vai passar com folga aqui também. Então, o que daria essa altura útil? Seria a nossa altura da sapata, 35, menos o cobrimento, 5, menos essa bitola aqui, em centímetros, dividido por 2, porque todos esses aqui estão em centímetros também. Isso aqui daria o quê? 29,6 centímetros. Se você tiver feito com uma bitola de 10, o que vai dar isso aqui? Vai dar 35 menos 5 menos 1. Então, 29. Não é isso? Também vai dar certo. Nós vamos ver. Em função do quê? Da classe do nosso concreto. Já que eu calculei a altura útil, o que eu tenho que fazer agora? Calcular o LB. Esse LB é função da classe do nosso concreto. Então, qual é a classe do nosso concreto? C25. Não é isso? E aí? A nossa armadura, ela vai ter gancho ou não vai ter gancho? Vai ter gancho. Uma armadura de grelha, a gente usa esse gancho. Então, está ela aqui. Vai ser o seu gancho aqui. Sendo assim, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar que LB? LB igual a 26 vezes o diâmetro. Beleza? Então, vamos lá. Está lá. 26 vezes o diâmetro vai dar o quê? 26 vezes 1. 1 centímetro. Mas que 1 centímetro é esse aqui? Lembra que é a bitola do pilar. Esse comprimento de ancoragem é o quanto que a gente vai ter que descer com a armadura do pilar para dentro da sapata. Então, foi falado lá no enunciado que a armadura do pilar era de 10 milímetros. Conclusão. O LB é igual a 26. E daí? Daí a gente tem esse croquis. E, portanto, o LB é menor do que a altura útil. Podemos mandar ver para frente. Se você tivesse adotado aqui uma estimativa da sua bitola sendo 10, ia ficar 29, que também é maior do que 26. Se você tivesse sido mais ousado ainda e tivesse adotado uma bitola de 12,5, quanto que ficaria isso aí? 1. Ainda assim daria uma altura útil de 29,4. Acho que eu falei bem cedo no início aqui, viu? Se a gente tivesse adotado uma bitola de 10 milímetros, a altura útil daria 29,5. Adotando 12,5, ainda assim, ainda maior do que 29 e também maior do que 26. Ou seja, para essa primeira estimativa, qualquer bitola aí nesse intervalo que você adotasse ia dar maior do que o LB necessário. E se por acaso não desse? O que a gente poderia fazer? Poderia especificar um projeto ou aumentar a altura, a primeira vez que a gente vai estar mexendo nessa altura aí, né? Ou então mudar a classe do concreto. Lembra disso? Beleza. Oi? Esse 1 centímetro aí que você multiplicou os 26 é o quê? Esse aqui é a armadura do Pilar. Ah, sim. Sim. Sacou? Aqui, ó. Enunciado. Barras do Pilar. 10 milímetros. Show. Então, aqui, beleza. Passou. Próximo. Verificação da ruptura por compressão diagonal. Ou seja, verificar a diagonal comprimida. É verificar as tensões, né? Então, a gente tem que verificar as tensões solicitantes, tal SD, e as resistentes. Vamos começar pela resistente aqui. Ela vai ser igual a 0,27, alfa V, F, C, D. Todos esses dois coeficientes aí, alfa V e F, C, D, são minorações da resistência do concreto. Não é isso? Então, o nosso alfa V, ele vai ser quem? Vai ser 1 menos o F, C, K. Nós vamos trabalhar com que concreto? Classe 25. Então, é 25 MPa sobre 250, isso dá 0,9. E o F, C, D? É o F, C, K pelo fator de segurança, pelo coeficiente aí, 1,4 do concreto. 25 dividido por 1,4 dá 17,86 aproximadamente. Então, essa tensão, tal RD2, vai dar quanto? 4,34 MPa. Chegaram nisso? Beleza? Podemos passar ou estão copiando? Espera só um minutinho. Obrigada. Não é isso? Boa tarde, pois... Beleza? ... ... Então 4x34 é a nossa resistência Nossa compressão Compressão não, nosso desalhamento Resistente de cálculo E agora, tal SD Se for solicitante de cálculo Vai ser quem? Nós vamos precisar do perímetro É pilar quadrado Então de 30 centímetros 4x30 Dá o perímetro de 120 E a altura útil a gente já tem calculada 29,6 Esse FSD é a carga do pilar majorada Com o coeficiente de ponderação do concreto Isso vai dar quanto para a gente? 15,77 Se a gente for passar isso aqui para a MPA Para poder comparar com o tal RD2 Quanto isso aqui dá em MPA? 1,57 1,57 1,58 MPA Conclusão Tá legal? Passou? Vamos comparar os dois A nossa resistência aí 4x34 é maior do que essa tensão solicitante Então, beleza Vamos dar bala Se não fosse Se não desse certo O que a gente poderia fazer? O que a gente poderia fazer para fazer isso aqui passar? Aumentar a classe do concreto Aumentar a classe? Se você aumenta a classe O que você está fazendo? Você está aumentando a resistência Esse tal RD2 E outra Outra possibilidade seria voltar de novo na altura Aumentou a altura da sapata? Olha quem você está aumentando aqui A altura útil Aumentando a altura útil Você vai reduzir o tal SD Beleza? Próximo Verificação Já copiado? Estão copiando Beleza Verificação da aplicabilidade do MEDAS Bielas Eu posso prosseguir Junto, né? Buscando aí o carro dos esforços de tração Para poder dimensionar a armadura Ou eu vou ter que mexer na minha altura Eu vou ter que ter uma altura disponível Para essa carga ser aplicada E ser distribuída De acordo com essas bielas de compressão Se não Mexer na altura de novo Para fazer essa verificação A altura útil tem que ser maior ou igual A dimensão da sapata Menos a do pilar Sobre 4 Junto, por que você está verificando isso aqui só uma vez? Porque a sapata é quadrada Então os mesmos lados 130 menos 30 sobre 4 Não é assim? Isso aqui vai dar o que? Olha lá Olha o que isso aqui fala pra gente Fala aqui Pra você poder utilizar esse método Das bielas comprimidas Você poder calcular o seu esforço de tração Sabendo que isso é o que vai estar acontecendo na prática Que a sua carga vai estar sendo distribuída Em função dessas diagonais aqui Chegando na base E pra você ter uma confiabilidade No seu cálculo de esforço de tração Você tem que ter uma altura útil De pelo menos 25 centímetros É assim que a gente lê isso aqui E aí, a gente tem essa altura? Tem, não tem? Nossa altura útil Ela é 29,6 Ou seja, é maior Do que 25 Então Ok Bora pra frente Vamos calcular aí Os nossos esforços Caso contrário Aumentar Essa altura útil Através da altura Da sapata Podemos? E por fim Tendendo aí ao final O dimensionamento das armaduras Através dessas relações Esforço de tração Vai ser a carga Dividido Dividido não Vezes Dimensões Essa sapata Aqui lá Sobre 8 Vezes a altura útil Calculou Esse esforço Você passa aí Pro cálculo Da armadura Então Quem que vai ser Essa nossa carga? Vai ser Quem que vai ser Esse esforço de tração? Vai ser a carga P E essa carga P Ela vai levar Em consideração O peso próprio Da sapata? Tem que levar? O que vocês acham? E se sim Por que que ela leva? Eu acho que sim Porque o peso da sapata Vai ajudar na tração Embaixo dele Vai ajudar a atrapalhar, né? Isso Vai fazer influência Exatamente Isso mesmo Então Tá aqui A nossa sapata Quem que a gente Tá querendo dimensionar? Nossa Os meus vizinhos Me deixam louco Nós estamos querendo dimensionar Essa Essa parte aqui Essa grelha Nesse sentido E nesse também A armadura aqui Na outra dimensão Então O que que tá acontecendo? Essa carga Que tá vindo do pilar Ela não tá indo pra anárnia Ela não tá sumindo aqui Fazendo o telotransporte E aparecendo aqui embaixo Ou seja Além da carga do pilar A gente também tem Esse peso aqui Da sapata Ó Então a gente tem que levar em consideração Esse peso Por isso que a gente tá multiplicando aqui Pelo nosso 1,05 Beleza? Então Quanto que dá essa conta aí? Aproximadamente uns 17 740 766 E-mail Quilos Na sequência A gente vai calcular Essa armadura FYK Utilizando as mesmas unidades De KGF A gente sabe lá do concreto Que FYK Ou de metálicas Pro nosso CA50 Vale quanto? Vale 500 MPA Passando isso aí Pra KGF Por centim quadrado Dá 5.000 Então se Fazendo aí Essa multiplicação E divisão Isso vai dar uma armadura De aproximadamente Quanto? 5,71 centímetros quadrados Pra cada lado Concorda? Então você vai colocar isso Em X E em Y Estamos juntos? O próximo passo Então Seria o que? Calcular Ou determinar O número de barras Que a gente vai precisar Então a gente já sabe Que 5,71 centímetros quadrados É quanto que a gente vai ter Que dispor em cada lado Agora a bitola Vai ficar A cargo De você projetista Desde que E você obedeça Aquele espaçamento Lá entre bitolas De 10 A 20 Então vamos lá 5,71 centímetros Em X E em Y Espaçamento ideal Como a gente falou Entre 10 e 20 De eixo a eixo De barra Vamos fazer uma primeira tentativa Aqui A primeira estimativa Vamos considerar Bitolas de 10 milímetros Vamos ver se vai dar certo Se não Deja em troca Seja diminuindo Ou aumentando A bitola Área da seção De uma barra Isso você já tem Tabelado Provavelmente É o que o Alex Usa com vocês lá Só que isso está Na meia 1,18 Não está Na meia 1,22 A meia 1,18 É do Alex A meia 1,22 É minha Então vocês vão Calcular essa barra Aqui ó Área I Da bitola Vai ser o que? Pi Deu quadrado Sobre 4 Então isso vai dar Pi vezes 1 ao quadrado Sobre 4 0,785 Pode olhar lá E se você entrar Naquela tabela Da meia 1,18 Vai estar Dando uma área Para essa bitola De 10 milímetros Uma barra Ou vai estar lá 0,79 Vai estar 0,80 Centímetros quadrados Então Se eu preciso De uma área De 5,71 Quantas barras Eu vou precisar? Bom É só dividir isso aí 5,71 Por 0,785 Quantas barras Isso aí vai estar dando? 7,27 Barras Nós vamos adotar o que? 7 ou 8? 8 barras Exatamente Eu vou precisar de 8 Por quê? Porque eu preciso de 7 Mais 27% De uma barra Esse 27 não é desprezível Não é a mesma coisa Que arredondar a dimensão De sapato Então Preciso de 8 barras Podemos passar? Só um minutinho Esse slide está mais completinho Do que o que está no Moodle Lá Foi só para a gente poder Fazer o passo a passo Aqui Para vocês não ficarem Só boiando Só acompanhando Já vendo tudo pronto Isso que eu coloquei Equação por equação Amanhã eu já atualizo Lá no Moodle Se vocês quiserem Pegar ele lá também Só para conferir Bom Faz essa brincadeira aí Calcula de novo Isso aí com 8 milímetros E depois com 12 e meio Para você ver O que compensa mais Isso aqui pode ser feito E dá um trabalho interessante Fizemos um detalhamento aí Para 8, 10 e 12 e meio O que vai acontecer? Quando você compra Do seu fornecedor Bitrola diferente O preço é diferente? Sim ou não? Agora quando você Coloca aí na ponta da caneta Quantas barras você vai ter que colocar De 8, de 10 e 12 e meio Aí vai dar uma diferença Na taxa de aço Porque vai mudar O espaçamento Então pode ser que você tenha Mais ou menos barra E isso já te dá Uma diferença Podemos passar? Sim Então beleza O espaçamento ideal Entre 10 e 20 centímetros Vamos calcular então Esse espaçamento Lembrando que ele É o comprimento Do nosso lado 2 vezes C É porque você tem Cobrimento de cada lado Mais o espaçamento Vezes N menos 1 Por que aqui a gente Não está somando Mais N Mais o tanto Do lado de barras N vezes o diâmetro Porque aqui a gente Está considerando Esse espaçamento De eixo a eixo Da barra Só por isso Então o espaçamento Vai ficar Essa relaçãozinha Nós só isolamos Ele aqui em cima Vai ficar então 130 Menos 2 vezes O cobrimento Sobre 1 8 menos 1 Isso dá o que? 17,14 17 centímetros Do espaçamento Algum de vocês Chegou a fazer Com 8 Ou com 12,5 Provavelmente Vai estar dentro Entre 10 e 20 Também Se não deu Você volta E troca A bitola Faz outra tentativa E assim Vai ficar O nosso detalhamento Vê se você concorda Gasta um tempinho Para detalhar Isso aí Olha o que que representa Essa dimensão final Aqui embaixo Da barra Representa o comprimento Total De quem? Da barra O nosso lado Da sapata Tem 130 Não é isso? Então isso aqui tudo Daqui até aqui Seria 130 Só que a gente vai tirar O cobrimento De cada lado Então vai ficar 120 Só que aí A nossa barra Ela ainda vai ter Esses dois ganchos aqui 10 centímetros de cá E 10 centímetros de cá Então nós vamos somar Com Mais 20 Ou seja 140 centímetros É o comprimento total Dessa barra E aí a gente tem Então 8 barras De 10 milímetros Que vão ser dispostas A cada 17 centímetros Em que direção? Nas duas X e Y Então ó Aqui tem uma barra Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Distantes a 17 centímetros E na outra direção A mesma coisa Então a gente só Faz um Você tá fazendo isso aqui No AutoCAD A maneira mais rápida Até então Heft deve fazer isso também Eu não sei Nunca mexe com Heft E a área que é a rainha do Heft Então você vai Pega Todo esse croquis Esse desenho lá No seu AutoCAD E replica isso aqui Pra cá Traz ele aqui pra cima É exatamente a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa Porque nós estamos falando de De que? De sapata quadrada Beleza? Tamo junto? Dúvidas? Dê o seu e magno Beleza Podemos passar? Show E o segundo agora É Um dimensionamento Onde o pilar É retangular Então Dimensionar Detalhar Uma sapata isolada Para as condições O pilar agora Tem 20 por 80 Carga 125 toneladas Então Essa carga aqui Começa a pegar Esse feeling Qual que é a carga Do exercício anterior? Que a gente utilizou lá A sapata quadrada Era 40 toneladas Com 40 toneladas Qual que foi a bitola Que nós usamos? Da grelha Foi? 10 Não foi isso? Como a carga Agora é 3 vezes maior 125 toneladas Você pode No seu pré-dimensionamento Já adotar No mínimo Esses 10 Ou eu jogaria Um pouco para cima Adotaria 12,5 Carga 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 é 3 vezes maior Então Vamos adotar 12,5 Isso já Olha o relógio falando Está na hora Da hora de barras Então Se com 40 toneladas A gente já começou Adotando 8 Depois jogando Para 10 milímetros Com 125 Passou de 100 Eu falaria Que você poderia Já estimar Uma bitola Maior 12,5 Para nós Seria bacana Interessante A gente calcular Ah não Espaçamento Não ficou legal Reduz Para 10 Ou então Aumenta Vamos ver O que vai dar No nosso Dimensionamento Então Se Concreto Para sapata Classe C25 De novo Aço CA50 Barras do pilar Olha só A carga agora É maior A barra do pilar Também está maior 16 milímetros E a tensão Admissível Vamos manter Mesma a tensão 2,6 KGF Por centímetro Quadrado Na aula De semana Que vem A gente termina Não deixe de fazer Para semana que vem Por favor A gente termina E possivelmente Começamos Recalque Vocês não vão Precisar fazer No trabalho Mas aí A gente já Mostra Toda essa parte De recalque Antes de chegar Lá Em tubulões Tranquilo? Então beleza Deixa eu encerrar Isso aqui E já mando Convite para vocês Lá de barragens Na aula de barragens É só tirar dúvidas Sobre o trabalho Se você não tiver dúvida Nenhuma Te vejo na próxima Grande abraço Tchau 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 Tchau